Vou mostrar para vocês como que faz esse emboss com carimbo, ok? Então, o que eu fiz? Eu pus o emboss branco em cima do Slender. Olha que bacana que ficou. E aqui eu pus o emboss também, tá bom? E aqui é Slender da coleção Shebe e Schalke da Loncas por Caixas, tá bom? Então, para quem nunca viu o emboss ou não usou, uma das maneiras mais lindas de usar o emboss é no carimbo. Porque a gente consegue fazer com que as letras se sobressaiam, ficam para cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar aqui, eu vou até fazer com esse preto com glitter aqui, lindo. O dourado também é lindo. Acho que eu vou fazer com dourado, para vocês conseguirem ver. Embora seja em cima do branco, vou fazer com dourado, que eu acho que dá para ver melhor. Esse é o dourado com glitter, tá bom? Eu vou pegar um carimbo, este carimbo aqui, ele é um carimbo lindo. Vou pegar um carimbo de texto, vou pegar esse que é da coleção da Tânia Islas, 5.821. E vou fazer para vocês aqui no fundo branco. Hoje eu vou fazer no fundo branco e amanhã eu vou trabalhar esse fundo em cima do emboss, para mostrar para vocês quanta coisa legal dá para a gente fazer em cima com o emboss, tá bom? Então, salvem essa live, depois vão assistindo aos poucos. Quem não puder assistir agora é quem está no trabalho. Ok? Ó, eu vou pegar aqui o texto, vou colocar aqui um pedacinho do texto. Meu carimbo estava sujo, então ele ficou um pouco marcadinho, que eu acho até que é bom. Ai, Marina, eu nunca usei emboss, eu não quero gastar na carimbeira. Loucas por Caixas tem umas carimbeiras, tem preta, tem dourada e tem marrom, que elas custam apenas R$ 12,90. Eu vou mostrar para vocês também que dá para fazer com uma carimbeira mais barata. Qual é a diferença? Ela dura menos, porque ela é uma carimbeira mais simples, mas dá para fazer emboss com ela. E ela, tipo, tem prazo de validade, porque o EVA com o tempo, ele se desmancha. Que são essas aqui, olha. Elas custam apenas R$ 12,90, elas servem para carimbar e também servem para emboss. Vou aproveitar, vou pegar uma aqui e vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer emboss com ela. Vou pegar essa dourada aqui, vou até abrir. E esse outro carimbe eu vou fazer com ela, tá bom? Aqui, então, o emboss pegou só aonde eu carimbei. Com uma carimbeira específica para emboss. Devolvo tudo aqui. Devolvo tudo, porque eu não posso perder o meu emboss, nem o meu glitter. Devolvo aqui e venho com o meu soprador. E aí vocês vão ver a mágica acontecendo. Ó, a sobra, para tirar aqui o excesso. Ó. Ele cresce, formando um relevo e fica metálico, fica indourado. Então, gente, a louca você faz carimbos personalizados, você pode fazer com uma frase, pode fazer um brazão de casamento. E eu posso pintar por cima, porque ele não pega a tinta. Que coisa mais linda que ficou. Vocês conseguem ver aqui, olha, dá para ver que, ó, que lindo que ficou. Esse é o dourado com glitter da Loucas por Caixas. Ele fica um dourado, um ouro rico. Ele fica um ouro... A Loucas por Caixas tem o dourado normal e tem o dourado com glitter, né? E o dourado com glitter, ele fica como se fosse um ouro rico. Agora eu vou fazer com essa carimbeirinha aqui, que é a nossa carimbeirinha de R$12,90. Essa é a cor dourada. Eu gosto de usar a dourada para fazer o emboss, porque ela é mais clarinha. Você vai ver, gente, que não... Vamos supor, eu quero um dourado. Vou carimbar com tinta ou com carimbeira dourada. Olha como que fica. Vou mostrar aqui para vocês. Como não é igual, olha... Olha a diferença da carimbeira, da tinta, como se fosse uma tinta, e do emboss. É completamente diferente, não é? Mas essa carimbeira aqui, ela permite que eu coloque o emboss. Viram que o emboss pegou nela? Então, para quem não quer investir, que está começando agora, você pode comprar essa carimbeirinha aqui, que a gente tem ela. Ela serve também para fazer muitas coisas, tá bom? Só que ela é de EVA. Enquanto as importadas, algumas são de tecido e algumas são de uma qualidade melhor. Inclusive, você consegue recarregar. Essas não. Essas são mais descartáveis. Então, com o tempo, ela vai desmanchando. Ela dura menos tempo. Tá bom? Tudo é custo-benefício, né? Agora, eu vou soprar. Pronto. Olha que perfeita. A diferença depois com o pó de emboss. É lindo, gente. As pessoas olham o trabalho e, assim, fica um trabalho tão diferenciado que, assim, o seu trabalho dá um pulo de qualidade. Tanto que eu sempre brinco. Ó, como eu usei uma carimbeira, o que eu falo para vocês? Pega um lencinho umedecido, que eu não estou achando o meu aqui, e já limpa o carimbo, tá bom? Tanto se for tinta, como se for carimbeira, tirando as permanentes, que as permanentes não vão sair, e eu não recomendo passar álcool no polímero. Você já vem, olha, com um lencinho umedecido e já limpa seu carimbo, ele já está prontinho para a outra. Você está vendo que ele está preto, ó? Porque quando eu uso a permanente, eu não limpo. Eu deixo assim. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí